A melhor forma de você vender bolo Eu tô na fila do mercado, eu falo que eu vendo bolo Eu tô na fila do banco, eu digo que eu tô vendendo bolo Eu vou no médico, eu digo que eu tô vendendo bolo Eu encontro com as minhas amigas, eu digo que eu tô vendendo bolo Gente, assim, respirou, fala que tá vendendo bolo Quanto mais gente souber que você tá vendendo bolo saudável Explica todas as características do bolo Mais gente vai saber, mais você vai divulgar E mais vai ter chance de vender os seus bolos Não fiquem esperando as coisas acontecerem Quando a gente espera o momento perfeito E eu lamento dizer pra vocês que esse momento nunca vai chegar Porque sempre vai ter alguma coisa Que vai impedir você de começar ou de tomar alguma atitude Então vai com a cara e com a coragem Vai com medo mesmo Porque tem que ser feito, tem que dar o primeiro passo, gente Senão ninguém vai dar esse passo por você, tá?